Hora de contar agora que o diretório do PT vai se reunir amanhã para discutir a proposta de prévias defendida por Eduardo Suplicy para definir o nome do candidato a vice de Guilherme Boulos. Nos conte, Juliana Lopes, nossa, até eu fiquei reflexiva sobre essa apuração aqui. As prévias envolvem Eduardo Suplicy para poder discutir a vice de Boulos. Nos explique, minha querida. O que a gente teve? Todas aquelas discussões ali e o presidente Lula encabeçou essa discussão sobre quem seria a vice de Guilherme Boulos, tudo caminhando para que seja Marta Suplicy por todos aqueles motivos que a gente já explicou por aqui. Mas isso não é consenso dentro do PT nem pelo ex-marido de Marta Suplicy, que também é do partido, Eduardo Suplicy. O que ele sugeriu e defendeu no fim de semana? A realização de prévias, que são aquelas eleições internas do partido. Para que aí sim, de uma maneira democrática, segundo o deputado, o partido decida sobre quem será então vice na chapa de Guilherme Boulos. Então a ideia era que o partido se reunisse para fazer essa eleição, essa votação interna, para fazer essa definição. Só que o que a gente tem aí nessa discussão? A colocação da vice de Marta Suplicy e o convite para uma refiliação ao PT, vindo diretamente do nome maior do partido, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Internamente, o que se avalia ali dentro do PT? Conversei com alguns integrantes no fim de semana e eles me dizem que é claro que não vão desconsiderar a fala de um nome histórico que é Eduardo Suplicy dentro do Partido dos Trabalhadores, mas acham que nesse momento a discussão de uma eleição interna para definição de vice não cabe mais. Eles afirmam que até houve uma discussão no ano passado sobre a realização de prévias para essa chapa, mas a partir do momento que o PT abriu mão ali da candidatura própria para apoiar Guilherme Boulos, que é do PSOL, lembrando, não cabe mais uma discussão para fazer uma eleição sobre quem seria o vice e que está muito claro ali o desejo de Lula por Marta Suplicy. Amanhã, mesmo assim, o diretório deve se reunir, vão convidar Eduardo Suplicy para essa conversa para deixar muito claro, de uma maneira mais amigável, que uma prévia nesse momento não faz parte da discussão e que é importante se debruçar sobre as estratégias eleitorais para esse ano, pensando que essa chapa será formada sim por Guilherme Boulos do PSOL e Marta Suplicy, filiada ao PT. Nesse momento, inclusive, Elisa, a discussão no partido é sobre qual vai ser o dia ideal para o evento dessa refiliação, que vai ser colocado ali como uma festa pelo Partido dos Trabalhadores, a volta de Marta Suplicy ao PT. Eduardo Suplicy, 82 anos, ele é muito experiente, né? E com certeza a sua informação surpreendeu alguém, porque nem tudo é óbvio, de como assim, como assim, Eduardo e Marta não são mais casadas faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Mais de 20 anos até, né? Lá no começo dos anos 2000 se separaram, mas os dois continuam num cenário político. Obrigada, minha querida. Toda trabalhada no tom de lavanda, não é lavanda, não roxo, né? Essa mulher é um evento, desculpe insistir aqui nessas definições.